Fala, meu aluno! Tudo beleza? Professor Telmo na área, falando sobre razões trigonométricas. Galera, vamos, nesse primeiro caso, determinar o valor de x na letra A, na letra B e na letra C. Certo? Quanto que vale esse ângulo? x, agora, no caso, é um ângulo. Qual o valor desse ângulo? Então, gente, vamos lá? Primeiro, a gente vai usar aqueles conceitos já falados. Seno é o cateto oposto sobre quem? Hipotenusa. Cosseno é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é igual ao quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você tem que memorizar isso daqui. Agora sim, vamos lá. Na letra A, x é igual ao quê? Nós temos cateto oposto e temos hipotenusa. Não temos cateto adjacente na letra A. Está vendo aqui? Esse lado é o adjacente, não tem nada. Temos o oposto, temos a hipotenusa. Então, seno de x é igual ao cateto oposto, certo? Sobre quem? A hipotenusa. Que dá para simplificar igual a meio. Se consultar a tabela trigonométrica, né? Você vai ver que esse ângulo x aqui, nesse caso, ele vale quanto? Ele vale 30, né? Beleza. E na letra B? Repare que aqui a gente está fazendo por seno, tá, gente? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, é só seno. Então, na letra B, não temos o cateto oposto. Cadê o cateto oposto aqui, gente? Não tem. Temos hipotenusa, que está na frente do ângulo reto, e temos o adjacente. Como que eu faço, então, para sair dessa? Chamando isso aqui de y, agora a gente vai tentar resolver. Primeiro, vamos usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Ou o quadrado dos catetos é igual... Ou a soma dos quadrados catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Bom, feito isso, vamos ver aqui, então, quanto que fica? Eu sei que 15 elevado ao quadrado dá 225. E 12 elevado ao quadrado dá 144. Eu vou subtrair, né? 225 menos 144, para a gente achar o valor de y. Isso aqui vai dar 81. Raiz de 81, isso vai ser igual a 9. Beleza, gente? Bom, achamos o valor 9. E agora, como que eu faço para achar, então, o valor de x, que é o ângulo? O ângulo é o quê? Cateto oposto, y, sobre quem? Hipotenusa. Então, é isso. y sobre 15, ou seja, 9 sobre 15. Que dá para simplificar, dividir por 3 em cima, dividir por 3 embaixo. Nós temos 3 sobre 5. Beleza, gente? Então, toda vez que não tem, assim, o valor, usa Pitágoras. É um triângulo retângulo, gente. Você pode usar Pitágoras tranquilamente, ok? Vamos para a letra C? E aí, tem coragem de resolver a letra C? Na letra C, ele quer o seno de x. Seno de x é igual ao quê? O cateto oposto. Sobre quem? A hipotenusa, que é y. Bom, eu não sei o valor de y. Então, vamos descobrir o valor de y primeiro, para depois a gente calcular quem? O valor do seno de x, ok? O que eu vou usar? Pitágoras, novamente. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, y é a hipotenusa. Na frente do ângulo reto, certo? Quadrados dos catetos. Esse aqui elevado ao quadrato. y menos 2 elevado ao quadrado. E 6 elevado ao quadrado. Beleza? Bom, vamos resolver. Isso aqui, gente, produtos notáveis. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, quadrado do segundo. Ok? Então, isso aqui vai ser isso igual a y ao quadrado, menos, que é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 4 vezes y, certo? 2 vezes y, vezes 2, dá 4. Então, sinal negativozinho aqui. E quadrado do segundo, que vai dar 4. Aqui, eu levei o quadrado, dá 36, e tá beleza, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Olha só, esse y aqui vai cancelar com esse outro y. Esse aqui é positivo, esse aqui é positivo. Quando passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, eles vão cancelar. Aqui, vai passar para o outro lado, vai ficar o quê? Positivo. E 4 com 36, dá 40. Então, ficando assim, 4 vezes y é igual a 40. Beleza? Passa para lá, dividindo, a gente vai ter y igual a 10. Ou você pensa assim, qual o número multiplicado por 4, que dá 40, né? É 10, né? Não precisa nem passar para lá dividindo. Bom, achamos o valor de y. Agora, eu consigo achar o seno de x. Seno de x é o quê? Cateto, ou por sobre hipotenusa. Ou seja, 6 sobre y. y vale 10. 6 sobre 10, dá para simplificar. Vai ficar 3 sobre 5. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Faça aquele comentáriozinho aí. Toda vez que você encontrar valores que não tem na relação, ele quer o seno, usa o Teorema de Pitágoras para sair dessa. Beleza? Grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.